O que é a paz do Cristo? E é interessante porque o que é a verdade? Quando Jesus nos traz, quando Jesus dizia naquela época aos judeus e aos povos, ao povo daquela época, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso durante muito tempo foi interpretado de uma forma muito simplória. As pessoas acreditavam, principalmente os religiosos, de que o simples decorar, o simples memorizar muitas passagens dos textos evangélicos, como se fosse puramente uma forma intelectiva de obter aquelas mensagens daqueles evangelistas, seria alcançar a salvação. E nós sabemos que não funciona desta forma. O conhecer a verdade vai muito além do simples movimento intelectual. Se nós vamos dando sequência na interpretação deste texto evangélico, conhecer segundo a sentença evangélica não se traduz como mera informação, mas assimilação de conhecimentos que favoreçam o combate às nossas imperfeições. Porque não vai adiantar, de maneira alguma, nós estarmos em um determinado centro de estudos evangélicos ou religiosos, como de uma forma puramente intelectual. Quando nós damos um espetáculo de memória, trazendo com muita erudição todas aquelas passagens evangélicas, e as pessoas acham, meu Deus, que homem santo, como ele sabe tanta coisa dos textos evangélicos, como ele disserta as mensagens do Cristo com tanta erudição. Mas, na verdade, conhecer a verdade, a verdade no sentido de interiorizar todas aquelas passagens. Quando nós passamos a assimilar estes ensinamentos, neste processo de interiorização, de percepção, de entendermos que só através da vivência destas passagens, de uma forma muito plena, quando passamos a ser instrumentos vivos, obras vivas destas mensagens evangélicas, a verdade que o Cristo nos trouxe passaria a se concretizar e a transformar dentro de cada um de nós esta palavra viva. A palavra que o Cristo faz, que falava, era a palavra do verbo, era a ação, era um movimento de atividade na direção de um processo de autodescobrimento. Porque, muitas das vezes, a verdade para cada um de nós tem significação distinta. O que é verdade para mim, talvez não seja verdade para a Andréia, para a Vera, minha mãe que está aqui na fila da frente, para a Tatiana, para tantas pessoas, para a Claudinha lá no final. Cada um de nós temos uma bagagem de experiências, de conhecimento, de aprendizado, que nos traz uma espécie de espírito de sistemático. Nós passamos a ser sistemáticos até na forma de como analisamos um determinado acontecimento. Nós somos preconceituosos, não estou trazendo preconceito no sentido vulgar, preconceito de uma determinada ideia. Então, estes preconceitos de uma determinada ideia criam um espírito de sistema dentro da nossa forma de análise. E aí vamos analisar um determinado fato e vamos até julgar que, da forma como nós fazemos esta análise, aquilo se caracteriza na nossa verdade. Então, nós temos as verdades pessoais, temos as verdades que são relativas a um determinado grupo de pessoas, que se aglutinam, porque pensam de uma forma semelhante. Temos as verdades que correspondem a uma nação, ou seja, todo um povo pensa basicamente da mesma forma, mas temos as verdades universais. As verdades universais são verdades inalteráveis. Elas vêm de uma fonte mais elevada, porque o que é verdade para mim, talvez não seja a verdade do ponto de vista divino. Então, quando Jesus fala, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Não era o processo de conhecer os textos evangélicos e fazermos esta interpretação do ponto de vista da nossa ótica. Quantos saduceus, quantos fariseus, quantos judeus fizeram a interpretação daquelas palavras do Cristo segundo a sua ótica de análise? Quantos, naquele momento, mesmo estando em contato direto com o Messias, fizeram análises totalmente diferentes? No livro Boa Nova, nós vamos encontrar, num dos capítulos, quando o Messias inicia as suas pregações de frente para o templo de Jerusalém, onde aquele doutor da lei pergunta para ele, Galileu, o que você está fazendo aí? E ele falou, estou buscando o reino de Deus. O reino de Deus. E aquele doutor da lei não entendeu muito bem aquela narrativa. E falou, onde você acha que vai encontrar este templo de Deus? Este local, este reino dos céus. E quando Jesus fala, No coração dos homens, aquele doutor da lei não conseguiu entender. Porque a verdade que aquele doutor da lei tinha, na forma como ele a interpretava, era baseado no espírito de sistema que ele possuía. Ele estava apegado ao Velho Testamento, ao Pentateuco Mosaico, ao Torá, às leis que estavam regendo e conduzindo o povo judeu, e não deveriam se desviar daquelas formas, e daquelas formas e fórmulas, que ele estava muito arraigado à forma de pensar. Quando Cristo fala que o reino dos céus estaria dentro do coração dos homens, ele buscava, ele queria colocar para aquele doutor da lei, algo que ia muito além das formas e das fórmulas que estavam contidas no Velho Testamento, que foram muito úteis, e que ainda são muito úteis, para que possamos fazer a interpretação de tantos e tantos textos. Quando nós vamos vendo as mensagens, algumas mensagens, que estão contidas no Velho Testamento, nós estamos percebendo que ali existe uma forma de se fazer as interpretações, mas que exige um alcance muito maior do que simplesmente aquela visão simplista. quando nós vamos ver na Arca de Noé, que está no livro de Gênesis, nós vamos perceber que aquilo tem uma figura, uma conotação muito mais profunda do que simplesmente uma família que foi escolhida por Deus, ou seja, o resto todo, que vá para algum lugar, entendeu? Mas que aquela família seja a única salva, e um casal de cada animal. Se nós vamos perceber no livro Mundo Maior, no capítulo 3 e no capítulo 4, no capítulo que se intitula A Casa Mental, nós vamos ver que aquela passagem bíblica do livro de Gênesis, de Moisés, tem uma certa referência com a Arca de Noé. Nós vamos ver no Arca de Noé com três departamentos. A parte de baixo, onde ficavam os animais, a parte de cima, onde ficavam Noé e a sua família, e em cima daquela arca, existia a pomba, que iria dando a direção e percebendo aonde estavam as terras secas. Nesta correlação que André Luiz, o mentor espiritual, traz através da mediunidade de Chico Xavier, nós vamos ver a correlação, talvez, da Arca de Noé com a Casa Mental. O andar de baixo, onde estão os animais, está o nosso subconsciente. É o nosso lado mais primitivo, é a animalidade, mais arraigada as coisas mundanas. No andar de cima, nós temos Noé. É o nosso estado de consciência. É o nosso eu hoje. E o andar de cima, mais ainda daquela pomba, é o superconsciente. É o que nós desejamos ser um dia. É o nosso futuro, é o nosso vir a ser. Foi através da mediunidade de Chico Xavier que podemos fazer as correlações dos textos bíblicos de uma forma muito mais abrangente. Então, tudo o que correspondia à verdade do passado, quando vamos dar este salto na história, e percebemos, com análise, com estudo, mas de uma forma totalmente despretensiosa e desprovida destes preconceitos, e de uma forma muito simplista de se fazer a análise, vamos perceber que o livro santo, que é a Bíblia, e o Novo Testamento, têm uma abrangência muito maior do que a visão pura e simplesmente literal. Se nós formos perceber também, no livro de Gênesis, no capítulo 4, na Gênesis Mosaica, no capítulo 16 e 17, nós vamos encontrar uma passagem onde temos Adão e Eva que dão origem a Caim e Abel. Mas é interessante que, segundo a reflexão dos textos evangélicos, Adão e Eva foram os primeiros habitantes do planeta Terra, que deram origem a três filhos, Caim e Abel, e depois veio o Sete. Isso tudo está lá no capítulo 4, do livro de Gênesis, da Gênesis Mosaica, e no versículo 16 e 17. Podem procurar. Chegando em casa, dever de casa. Vão olhar ali que Caim matou Abel. Aí o que aconteceu? Caim sai, Deus tira ele daquele local, o marca na testa, e ele vai para uma terra de nome Nod, onde ele encontra a sua esposa e teve uma grande descendência. Se não existia mais ninguém, ele casou com quem? Aí teria dito um orador muito conhecido com a macaca. Mas eu acredito que não. Então nós vamos percebendo que existem determinadas situações que precisam ser analisadas com muita complexidade. Que não era possível que aquele texto, que a Bíblia, que o Velho Testamento estivesse trazendo, de repente, uma história que não teria uma maior significação. certamente que estas histórias, que estas passagens, foram recebidas através daqueles profetas, daqueles médiuns, e que serão melhor entendidas quando nós começarmos a perceber que existe um outro universo a ser desvendado. O que era verdade no passado passa a ter um outro enfoque. Da mesma forma que a ciência, como muitos foram queimados nas fogueiras por admitirem de que a Terra era o centro de todo o universo. E hoje descobrimos que a Terra é simplesmente um pequeno pontinho, um grão de areia que flutua neste imenso universo. E quanta gente foi queimada por causa desta falsa verdade que foi estabelecida nestes sistemas que o homem tão vangloriosamente colocou como sendo definitivo. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que as nossas verdades dão lugar quando mais expandidas e mais estudadas a uma verdade universal. Então, só através do processo de nós passarmos pelas nossas provas, pelas situações de conflito, pelos obstáculos necessários para que o nosso orgulho, para que a nossa vaidade, para que a nossa situação ainda muito prepotente e senhor de si, somos muitas vezes senhores das verdades que construímos, e é preciso muitas vezes que através dos processos de aprendizado, como está aqui na questão 115, passando pelas provas que Deus nos impõe, que vamos ser dobrados e a perceber que existe algo muito além, muito além destas nossas pequenas limitações que ainda estabelecemos. então a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias, pelos sistemas que nós vamos construindo com as informações do passado. Lógico que são importantes, sem dúvida, elas fundamentam e dão base para que a gente possa descobrir algo muito além, mas no caminho da vida. Quer dizer, a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. Ela é a realização eterna, constante, que cabe a cada criatura, cada um de nós, consolidar, aos poucos, dentro de si mesmo, dentro de si mesma, da criatura, utilizando a própria consciência. Através destes processos de redescoberta de nós mesmos, nós alcançando este terceiro estágio da casa mental, do super consciente, nós vamos cada vez mais nos encontrar em um estágio de alinhamento com as leis, que são as leis divinas. Todos nós, indistintamente, caminhamos para esta destinação. Não tem ninguém aqui que vai escapar. O bem é uma fatalidade, graças a Deus. E a gente vai um dia encontrar esse processo de descoberta da verdade mesmo. Então, Jesus quando falava ninguém vem ao Pai se não for através de mim, ele não colocava isso de uma forma prepotente, porque algumas pessoas fazem uma certa chacota do Cristo, falam, mas que prepotência deste homem? Quer dizer, ninguém vai ao Pai, ao Pai Criador, se não for através do Cristo. Muitos, eu já ouvi muita gente falar assim, e pessoas cristãs, meu Deus do céu, mas que prepotência deste homem? Se achar que ele é o único a caminho. Só que o Cristo estava em um nível de evolução moral, ele não quis que as pessoas seguissem ele, porque ele era simplesmente o bambambam, o super-homem, e se vocês não seguirem a mim, entendeu? Vocês vão se dar mal, colocando uma expressão assim, bem popular, porque ele estava cheio, cientificado, de verdades que nós ainda não conhecemos. Todo o processo evolutivo, todo o processo de crescimento, ele já tinha passado. Eram bilhões e bilhões de anos. Ok, mas naquela época a gente não sabia disso tudo. Mas se nós percebêssemos, desde a primeira frase, quando ele traz ali à frente do templo de Jerusalém, quando o doutor da lei o chama aonde você quer encontrar o reino dos céus, na simplicidade da sua resposta, quando ele falava no coração dos homens. Não era no meu coração. Ele não falava que era no coração dele, no coração dos homens. Porque já estava escrito, inserido, já estava colocado dentro do coração de cada um de nós estes códigos divinos, estas regras imutáveis que estão ali desde o princípio. É difícil a gente entender isso? Foi difícil nós entendermos isso lá atrás. Mas hoje nós já temos uma bagagem que nos possibilita a pelo menos aventarmos a possibilidade de que o que aquele homem nos trouxe foi muito além de uma mera prepotência, como muitos falam, como é que pode esse homem tão prepotente falar que não é através de mim, então ninguém vai lá para cima encontrar com o Pai. É através do estudo minucioso e eu trago aqui a doutrina espírita porque estamos numa casa espírita da doutrina dos Espíritos que vai nos municiar de informações tão importantes para que a gente possa perceber que as palavras daquele homem que se chama Jesus são palavras eternas, são palavras de libertação, por isto a verdade nos libertará. Eu sei que é difícil, no momento é muito difícil, porque quando a dor nos acomete e chega até a gente, muitas vezes esse exercício de amorosidade, de confiança irrestrita em Deus, às vezes fica difícil realmente, porque a nossa primeira atitude é de revolta, meu Deus, o que é isso, como é que pode que acontecesse comigo, mas quando a gente se rende, quando eu falo se render, gente, é um processo que eu estou tentando aprender até hoje, porque é difícil, você se entregar nas mãos do Cristo, você se entregar nas mãos de Deus, falar, meu Deus do céu, isto eu não tenho controle, eu posso ter tido controle de tantas variáveis até este momento, mas até aqui eu não tenho controle, então só existe um caminho, eu preciso me render, se este movimento é feito de uma forma obediente a estas leis, a estas verdades eternas, eu posso garantir a todos vocês que existe um sentimento e uma sensação de alívio, mesmo que a situação seja a mais absurda, mais difícil, mais complexa, mais inusitada, uma sensação de alívio e de confiança irrestrita de que tudo está certo, ele sabe o que é melhor para a gente, e às vezes a prova, a lição, como nós vimos na pergunta 115 do livro dos espíritos, é dura, é difícil, é desafiante, é desafiante para o espírito rebelde que ainda somos, mas se nós entendermos isso e nos entregarmos, é um alívio. Nós vemos no sermão da montanha essa escadinha, essa escadinha é uma curva ascensional, ou seja, ela vai para cima, e nós vamos trazendo aqui, todos nós sofremos, todos nós somos aflitos, mas essa atitude de confiança é restrita em Deus, nos traz um consolo, todos nós podemos ser brandos e pacíficos, uma vez que passemos por este primeiro percalço, este primeiro degrau de aflição, aceitando com obediência e resignação as aflições, nos tornando brandos e pacíficos, nós passaremos a um dia herdarmos a terra. Aí nós vamos por um pouquinho, um passo mais à frente, porque nós passamos a aceitar a aflição, entendemos que a aflição nos veio como uma lição, não como um castigo, e aí ela passa a nos colocar numa condição de misericórdia, misericórdia, a córdia vem de coração, vem de entendimento, vem de perdão das ofensas, vem de sentimento de perdão dos inimigos. Então, nós nos colocamos numa posição um pouco mais elevada do que os dois degraus que estão ali atrás. Eu passo a fazer um movimento na direção daquele que é o meu inimigo e como no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, não lembro se é no capítulo 5, eu não lembro, perdão, é no Evangelho de Mateus, ele coloca a gente para que perdoa o teu inimigo ou o teu adversário enquanto ele está no teu caminho, para que ele não te entregue, depois ao juiz e o juiz não te entregue aos ministros da justiça. E eu te digo o que será, se a gente não faz esse movimento, a gente vai ser encarcerado e nós sairemos desta prisão até que a gente pague o último ceitio. Aí essa passagem, quando a gente não conhece um pouco além da interpretação que os Espíritos nos trazem, parece como é que eu vou ser encarcerado e vou pagar alguma dívida se eu estou dentro da prisão. Vamos ser encarcerados numa nova existência que vamos estar ali em contato com aqueles que foram os nossos inimigos ou aqueles que nós fomos inimigos e que fizemos algum tipo de ofensa. E olha o processo de reestabelecimento da igualdade, da possibilidade de perdão, de sermos misericordiosos. Depois a gente vai para o pobre de espírito e aí nós teremos o reino dos céus no sentido de que aquele que é pobre de alguma coisa o que que significa? Quem é pobre de alguma coisa o que falta? Quem é pobre de dinheiro falta dinheiro, não é verdade? Quem é pobre de comida está faltando comida, né? Quem é pobre de espírito tem desejo de espiritualidade, tem desejo de algo que vai além da matéria, precisa de espírito e a interpretação de muitos percebeu meu Deus, fulano é um pobre de espírito, mas não no sentido de colocá-lo numa situação de mediocridade, de baixeza de caráter, pobre de espírito significa ser aquele que tem anseio, fome pelas coisas do espírito, porque a terra já não mais lhe causa nenhum tipo de atração. Aí a gente chega no topo desta montanha e a gente alcança os puros de coração. Aí sim, a verdade já passa a ser parte do nosso espírito, porque os puros de coração verão a Deus. No livro dos espíritos, uma das perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos, nós poderemos um dia ver a Deus? E os espíritos superiores nos respondem, ainda não, pois ainda estão muito arraigados as coisas da matéria. É preciso que estejam na condição de puros de coração, totalmente desvencilhados de toda a materialidade, para que vocês possam um dia ter a percepção de quem é Deus. E aí a gente via que Jesus era este puro de coração. Nós não alcançamos esse estágio ainda, mas ele nos convida, porque ele sempre falou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha o convite que ele colocou aí, já numa carta aberta para todos nós. Temos Jesus e Pilatos, mas temos aí a determinada contradição, porque a verdade, Jesus era a verdade encarnada. Pilatos era a verdade condicionada aos movimentos políticos e circunstanciais daquele momento que ali estava. Quando Pilatos fala que Jesus era um homem inocente, mas eu lavo as minhas mãos porque o povo está pedindo que te crucifiquem, ele sabia da verdade. A verdade já gritava dentro dele, mas ele colocou com o ouvido o moco, ele não escutou aquilo, lavando as mãos, um gesto de profunda covardia, se exime da responsabilidade como se fosse o povo que o está condenando à crucificação. Mas ele tinha autoridade, de repente, para, perdoem a expressão, armar um banzé ali e não deixar o Cristo ser crucificado. Mas era preciso que aquele processo todo fosse acontecendo. Então, a verdade significa a inteireza de caráter, que era o próprio Cristo, firmeza de ação, a harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, onde está escrita a lei de Deus, uma das perguntas do livro dos Espíritos, na consciência. Consciência não que esteja obscurecida, mas uma consciência aberta, uma consciência que esteja apta a perceber as verdadeiras coisas, a verdade que já está disponível. Lealdade, sinceridade consigo mesmo, nós temos que ser leais, nós temos que ser honestos conosco. Muitas das vezes, nós ainda sentimos raiva, inveja, orgulho, egoísmo, quando nós passamos a identificar esta verdade, que ainda é uma verdade dentro da gente. Aí estabelece, de repente, o primeiro passo para que a gente possa dar um passo depois. bem-aventurado os aflitos, porque aquele invejoso, aquele que sofre, nós somos aflitos. Existe a aflição quando ele é o objeto da ação de alguém e tem a aflição quando ele passa a ser aquele que está recebendo a ação realmente de alguém. Todos os dois sofrem. Aquele que mata, ele sofre porque é um doente, está sendo muitas vezes instrumento da sua própria consciência obscurecida e que faz uma ação que transgride as leis naturais. E aquele que recebe também que talvez esteja numa situação melhor, porque está pagando uma duplicata que talvez tenha adquirido uma outra existência. Então, o que acontece? A gente passa a estar ciente de uma condição, de uma realidade que habita o nosso espírito ainda, seja de inveja, seja de orgulho, seja de ciúme, seja lá do que for. Então, é uma verdade que estou vivendo. Eu sinto isso. É o primeiro passo para identificar. Quando a gente não sequer consegue identificar que temos algum tipo, alguma problemática moral deste calibre, fica mais difícil encontrar o problema. Porque todo mundo fala para você fulano, você é invejoso, você é isso, você é fofoqueiro, você é não. Eu não! De maneira alguma, eu estou fazendo a minha parte. Quando você passa a se dar conta de como você é, já é o primeiro passo. Você tomou ciência, tomou conhecimento de uma situação psicológica, de um momento psicológico que você ainda carrega, que você ainda traz. Então, é o primeiro passo para que você possa fazer esta modificação. Então, lealdade, sinceridade consigo mesmo. Eu sinto isso ainda. Eu penso dessa forma. Eu sou ainda um pouco medíocre. A gente fala quietinho, que a gente não fala para ninguém, para a gente ficar envergonhado. Mas essas coisas, a gente começa o primeiro passo, realmente. isto é, com a luz interior do Espírito. Isto está no livro em torno do Mestre e é um capítulo chamado Pilatos e a Verdade. Saulo e Paulo. Saulo tinha uma verdade, Paulo tinha outra. Olhe o ponto de vista das duas pessoas, da mesma pessoa. Saulo obedecia as leis do Pentateuco Mosaico. Ele obedecia a Torá, ele seguia o Velho Testamento e todos aqueles que traziam qualquer tipo de adulteração, não de adulteração, qualquer um que falasse alguma coisa que talvez contra... O que eu ia falar? Contra a discência. Contrariasse aquelas noções, ele ia veemente em cima daquela ali e fez um escarcel quanto os cristãos foram mortos por causa de algumas atitudes do Saulo. Mas aí ele descobre ao Cristo que se apresenta diante dele na estrada de Damasco. O processo de aprendizado, o processo de descoberta desta verdade através de um processo de reflexão, de interiorização, de reforma íntima, de análise profunda de quem era o Saulo e de quem era o Cristo. Tentando encontrar o reino dos céus no coração daquele judeu de nome Saulo, foi uma grande transformação. Aí a gente vai ver a verdade que Saulo tinha e a verdade que Paulo passou a enxergar. Mas da mesma forma, você e eu ontem e você e eu hoje. Quem é que consegue aqui fazer esse tipo de análise? Quem éramos nós ontem? Alguns meses atrás, alguns anos atrás? E quem somos nós hoje? vocês conseguem perceber a diferença que se passou? Dá para alguém fazer esse tipo de paralelo na vida? Como nós éramos e como nós somos? O que nós acreditávamos o que era verdade? E o que nós acreditamos que hoje é verdade? Mudou muito, não mudou? Tanta coisa mudou. O que a gente jurava de pé junto, que era certo e era verídico e era desta forma que deve-se proceder? Hoje, talvez, a gente não faça. Ou se a gente faz, porque a gente ainda é reflexo do passado, a gente aí, de repente, se arrepende rapidinho e pede desculpa logo. Então, esse processo, esse dualismo, esse paralelismo que a gente estabelece nas nossas vidas é fundamental para que a gente possa perceber que verdade é essa que a gente procura? É a verdade que eu tinha ou a verdade que eu ainda estou descobrindo? Porque muita coisa ainda vai se abrir para a gente. Mesmo no dia de hoje, tanta coisa vai mudar amanhã. Mesmo que nós tenhamos uma série de regras, quando nós estudamos o Evangelho, quando nós estudamos estas mensagens, muita coisa a gente ainda assume de um ponto de vista intelectual e a gente vem aqui na tribuna e fala com a boca cheia. Quando a situação se apresenta na nossa vida, aí a coisa muda de figura. O que era verdade do ponto de vista intelectual não ainda é verdade do ponto de vista prático. E aí a gente passa a dar uma resvalada naquilo que a gente tão veemente colocava. Mas feliz daquele que já se dá conta desse processo. feliz daquele. Porque é um processo. Aquela escadinha que a gente viu em um dos slides anteriores nos mostra uma curva ascensional. Nos mostra uma curva cada vez melhor na direção de algo que nos coloca numa posição de mais oportunidade. O horizonte se abre. Quem está no fundo do vale não tem a mesma visão de quem está no topo da colina. quem está no topo da colina tem um horizonte inteiro que se abre. Você consegue descobrir tudo o que se passou, as possibilidades, por onde vai, por onde não vai. Quem está no fundo do vale, se tiver mérito e boa inspiração, pelo menos consegue um caminho que não seja tão complicado para poder sair daquele buraco lá embaixo. Então, a interpretação do texto evangélico, continuando, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. O que eu quero dizer é isso? Tudo precisa num determinado tempo. Nós vamos percebendo que, como no passado nós tínhamos sistemas de verdade que hoje são diferentes, foi necessário que, neste processo, o tempo se fizesse presente para que a gente pudesse angariar ferramentas psicológicas, bagagem emocional, até para lidar com isso. Quando você fala para uma criança de dois anos de idade, três anos de idade, quatro anos de idade, Papai Noel não existe, ela pode levar um susto. E, de repente, um castelinho de sonhos pode ir realmente abaixo. Todo o sistema traz ali que Papai Noel existe, que vai entrar pela chaminé, se não engasgar, se for comigo, ele engasga na primeira chaminé, que já estou mais cheinho. Mas a gente vai vendo que estas coisas precisam ser colocadas de uma forma muito natural, muito tranquila. Nós somos estas criancinhas que, aos poucos, vamos recebendo devagarinho estas mensagens, estas novas notícias, esta boa nova que vai nos habituando, vai nos colocando em uma posição de awareness. Como é que eu falo isso em português? De alerta, de consciência, de despertamento. Deu um monte de sinônimo, não sei nem se são esses todos, mas é mais ou menos isso. Então, a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela acaba ofuscando a gente. Isto está na questão 628 do Livro dos Espíritos. No Evangelho também tem, no capítulo 24, no item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, se não gradualmente, sempre as desvenda, à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Nós vamos ver aqui em um dos livros, o Velho Testamento, o Pentateuco, o Mosaico, tem cinco livros. Parece coincidência, porque a Doutrina Espírita tem cinco livros. E esses livros todos, que são Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, e Deuteronômio, são os cinco livros do Pentateuco, o Mosaico. Num dos livros, que é o Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 11, tem uma passagem bem interessante. Proibição imposta à comunicação com os mortos. Moisés proíbe veementemente que o povo de Israel, que ele estava conduzindo pelo deserto até a Terra Prometida, se comunicasse com os Espíritos, com os mortos. Aí nós vamos ver que só se pode proibir uma coisa que é possível. Eu não posso proibir uma coisa que não existe, não é verdade? Não tem nem sentido. A gente proíbe alguma coisa que existe. Então nós vemos aí, a primeira evidência, o Velho Testamento, da comunicabilidade entre os dois planos da vida. Quem é que fez esse tipo de análise? Muito pouca gente faz esse tipo de análise. E nos estudos simplórios do Velho Testamento, nós simplesmente imaginamos, não, então não pode, que aquilo ali é o diabo que está do lado de lá. Mas a gente não esquece que existia esse intercâmbio e muitos daqueles que se comunicavam, que não era uma prática habitual, mas era uma prática que estava um pouco complicada. Porque a gente sabe que pela lei da sintonia, nós vamos estabelecendo sintonia com aqueles da mesma frequência vibratória. Mas por que a proibição imposta por Moisés? Então a gente vai mais ali. é preciso que nós tenhamos em mente que em cada estágio da evolução humana, Deus envia missionários apropriados ao contexto histórico, social e cultural da humanidade. Então ele colocou um legislador muito rigoroso, muito forte, mais ou menos 1.600 anos antes de Jesus. Da mesma forma que ele botou na Idade Média, para segurar um pouco da usura da igreja e das instituições, um Francisco de Assis, com aquela doçura, com a pregação do despojamento de todos os... das coisas materiais, e voltar à simplicidade da igreja. E também no século XIX, o contexto intelectual, científico, foi necessário a inteligência de Allan Kardec, com a sua pujança. Mas aí a gente vai, no livro O Consolador, trazer, pegar uma explicação de Emmanuel na pergunta 274, o porquê da proibição que Moisés estabelece para que os judeus não entrassem em contato com o mundo. Olha só as verdades que passam 3.600 anos depois, 3.500 anos depois, passam a ter uma determinada explicação. Esclarecendo o assunto da proibição, na questão 274, o livro O Consolador, Emmanuel nos traz qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. E a resposta de Emmanuel, antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição de consolador. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava a indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com o material humano excessivamente grosseiro e inferior. Aqueles que estavam ali eram de uma leviandade no direcionamento das perguntas e estabeleciam uma frequência, uma sintonia, como vamos ver também no Livro dos Espíritos, no Livro 2, no capítulo 9 e décimo, dos pactos, dos talismãs, das bruxarias, dessas coisas todas, existem perguntas ali extremamente elucidativas que eu convido vocês a todos a olharem também. E no Livro Mediunidade e Sintonia, por Emmanuel, trazendo também que este comércio significava um comércio, uma relação entre os dois planos. E este comércio, este intercâmbio se estabelece na medida que a sintonia daqueles que estão no plano encarnado estabelecem com aqueles que estão no mundo desencarnado. Quando a frivolidade, quando a grandeza, quando a pequenez da pergunta, da indagação dos encarnados ao mundo dos Espíritos se estabelece, nós vamos atrair o quê? Espíritos frívolos, frívolos, zombeteiros, brincalhões, aqueles que passaram do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e estabelecem por sintonia esse mesmo tipo de intercâmbio. Quantas coisas erradas e abomináveis foram feitas de uma forma tão frequente para que Moisés tivesse que impor esse tipo de lei, estabelecendo no capítulo 8 do versículo 11 do livro Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco Mosaico, tipo, para a gente que não está funcionando isso. Foi preciso estes séculos todos para que a gente pudesse perceber e entender o porquê da proibição. Então, o que se deu no Velho Testamento e que é muitas vezes interpretado de uma forma literal, sem nenhum tipo de análise, pode parecer ridículo se não tem um estudo mais aprofundado e o auxílio da ferramenta, da doutrina dos Espíritos para que a gente possa perceber ah, então era isso que se passou. Então, para que a gente possa terminar, só existe na verdade verdadeira, vou ler aqui a passagem do livro Fonte Viva do capítulo 173, só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. O que significa isso? Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Parece uma contradição, submissão ao dever. Se eu estou submetido, subordinado ao dever, eu não sou livre. Mas é o processo de rebeldia que nós ainda enfrentamos. quando nós saímos do estágio do mundo animal, passamos para o estágio ominal, recebemos o livre-arbítrio, o direito de fazermos o que nós queremos. Você tem aqui o direito de escolha. Enquanto nós estamos no mundo animal, os instintos passam a nos colocar no trilho. Nós nos alimentamos porque temos fome, nós reproduzimos porque este instinto está ali inserido como se fosse um mecanismo de proliferação da espécie. E uma série de outros instintos automáticos e naturais passam a dirigir a criatura animal. Uma vez que eu passo do estágio animal para o estágio ominal, eu não só tenho estes instintos porque preciso sobreviver, como ganho algo de acréscimo, que é o livre-arbítrio. Eu passo a escolher os meus caminhos, as minhas ações passam a ser dirigidas pela minha vontade. Então, desta forma, eu posso acertar ou eu posso errar. Logicamente, menos conhecimento eu tenho, se eu erro, menos responsabilidade, eu sou menos responsável por estas ações. À medida que o espírito evolui, no estágio já de homem, ele passa a aprender e descobrir que, opa, se eu fizer este tipo de escolha, eu me dou mal. E aí, a gente vai acertando aqui e ali. Então, eu passo a ser submisso a um dever, a um dever de respeito ao próximo. Porque, todas as vezes que eu falto com este dever de amar ao meu próximo, por isso que Jesus nos traz, toda a lei e os profetas estão inseridos. Ama teu próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de tudo. Quando eu falto com este dever de amar ao meu próximo, eu não estou respeitando o direito que ele tem também e eu acabo cerceando uma série de situações e me colocando numa situação infeliz. Então, é preciso que eu crie algum tipo de mecanismo de subordinação a esta lei de amor para que ela passe a se incorporar naturalmente ao meu hábito, ao meu tipo, à minha forma de viver. Uma vez que este hábito é incorporado e passa a fazer parte da minha vida, eu não mais estou subordinado a esta lei, porque esta lei passa a ser a minha forma de viver. Então, desta forma, eu vou conhecer a verdade, a verdade de que lei, de que forma de agir eu devo estar seguindo para que um dia esta liberdade, liberdade de que? Eu não preciso mais reencarnar. Voltando à passagem de Mateus, que vai ser aprisionado até pagar o teu último ceitio, não haverá mais a necessidade do aprisionamento num corpo, um corpo que está sujeito a envelhecer, a ficar doente, a estar de frente com alguém que não foi um afeto do passado, eu vou passar a estar num outro nível, num outro patamar de liberdade. Aquele espírito que é livre e liberto, ele passa a habitar mundos felizes e aí sim, esta liberdade, este conhecimento vai nos colocar em uma posição muito mais privilegiada do que estamos atualmente. Muita paz, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Aplausos. 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 Aplausos.